A Prefeitura de Porto Alegre começou hoje a demolição de um prédio ocupado em março deste ano no bairro Menino Deus. Parte das famílias que estavam no local receberam benefícios para alugar outro imóvel. Um grupo que decidiu acampar na rua reclama que o imóvel público será vendido para iniciativa privada. O prédio que ficava na rua Baronesa do Gravataí virou escombros. Máquinas demoliram as casas antigas e agora deve ser feita a limpeza do terreno. O imóvel foi cedido para a Brigada Militar, mas retornou a posse para o município. O local chegou a ser invadido, a Prefeitura teve que entrar com uma ação de reintegração de posse. Durante a invasão aconteceu um incêndio que danificou a estrutura. Ficou bem avariado. Essa situação impedia, impede que qualquer pessoa, qualquer família morasse no local. Porque ele apresentava risco à segurança das pessoas que tentaram lá se alojar. Segundo a Prefeitura, dez famílias ocupavam esse terreno desde março deste ano. Desse total, seis famílias decidiram pelo auxílio moradia e uma optou pelo aluguel social. As outras três famílias ficaram do lado de fora, não quiseram nenhum benefício. Esse grupo que ficou nas proximidades reclama que tinha um projeto social para a moradia popular e que o município decidiu demolir o prédio sem dialogar. A coordenadora da ocupação explica que o auxílio moradia oferecido é um benefício temporário. Tem um prazo de seis meses. Você vai chegar para alocar um imóvel em algum lugar e você vai conversar com o proprietário e vai dizer para ele assim, olha só, eu quero alugar muito o seu imóvel. Só que assim, eu vou levar de 40 a 60 dias para receber da Prefeitura? Você me loca sem eu lhe dar um calção, sem ter um fiador? Sabendo-se que a Prefeitura não paga. Segundo o Procurador Municipal, o terreno tem condições de ser alienado ou voltado para permuta em troca de obra na área social. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti